Música Começa agora mais uma edição TV Câmara em Forma com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Vereadores Alexandre Scombate e Capitão Neves conquistam 180 mil reais para a área da saúde. Após confirmação do primeiro caso de coronavírus em Tupã, Prefeitura realizou bloqueio sanitário neste final de semana. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo pede aos municípios para que mantenham atividades. Santa Casa amplia a estrutura para enfrentamento ao coronavírus. Começa agora mais uma edição TV Câmara em Forma. Música Nós estamos começando mais uma edição TV Câmara em Forma. Uma série de programas especiais com a presença dos vereadores da Câmara Municipal falando sobre medidas, também compartilhando suas opiniões. Nesse momento tão delicado em que a humanidade está enfrentando. Claro, todos nós estamos preocupados com a questão do coronavírus. Hoje nós estamos recebendo o vereador Alexandre Scombate e também o vereador Capitão Neves, o trabalho dos dois vereadores buscando recursos para a cidade de Tupã. E hoje temos aqui uma boa notícia para a cidade. A Câmara Municipal está preocupada com esse momento, trabalhando, auxiliando diversos setores, em especial o Executivo, nas medidas de combate ao coronavírus. Eu queria saudar primeiramente o vereador Alexandre Scombate. Seja bem-vindo, vereador. Importante essa união, vocês dois, trabalhando junto, inclusive o deputado estadual Ricardo Madalena. Tanto é que temos hoje um dia especial para anunciar mais uma verba, mais um recurso para a área da saúde. E, claro, o trabalho continua. A Câmara realmente está trabalhando, atuante, os 15 vereadores realmente preocupados, adotando medidas, ouvindo a população e também trazendo boas notícias, assim que elas já são divulgadas, já são autorizadas, vamos dizer assim. Seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Informa. Obrigado, Glaucio. O vereador é capital Neves, que é o grande parceiro aí, em mais uma luta aí que nós conquistamos em Patupã, que foi uma verba de R$ 180 mil, junto ao deputado estadual Ricardo Madalena. O deputado já é um parceiro de Tupã, já tenho uma longa amizade com ele, já de vários anos. E assim, uma verba que está vindo em boa hora, né? Essa crise, assim, na saúde. Então nós tivemos várias audiências, assim, em São Paulo, o ano passado, junto com o capitão Neves. E assim, na ocasião, nós pedimos verba para infraestrutura. Mas o deputado, como sempre sensível, né? Nós falamos com ele, junto com o capitão Neves, e ele vai destinar essa verba para a saúde. E o prefeito municipal, é claro, vai poder utilizá-la da forma que ele achar mais viável. Perfeito, vereador Alexandre Escombate. Também saudando o vereador capitão Neves, aqui no nosso TV Câmara Informa. Capitão, importante essa união, né? Aqui a gente não está preocupado em sigla partidária, em grupos políticos, em bancadas. Não, todos estão trabalhando em prol da cidade de Tupã na questão da saúde. E a união de vocês dois, junto ao deputado, né? Que vocês apoiam, que é o deputado Ricardo Madalena, e trazendo aí um recurso importante nesse momento. Porque tem a questão dos insumos, né? A compra de EPIs, enfim. A estrutura Tupã tem que estar preparada. Houve um trabalho, já há um trabalho no sentido de aumentar o número de leitos aqui nos hospitais, no Hospital Santa Casa e também utilizando alguns leitos do São Francisco, porque temos que nos precaver, temos que nos organizar. Infelizmente, as previsões não são otimistas, né? O Ministério da Saúde está apontando que nos próximos dias, realmente, vamos ter aí um momento mais crítico dessa pandemia aqui no país. e os municípios estão se organizando. Porque, se realmente a tendência é aumentar esse número de casos em toda a nossa região, enfim, no Brasil, os municípios têm que estar preparados. E toda ajuda é bem-vinda. Seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Informa. Obrigado, amigo Glaucio. É um prazer estar aqui com o amigo Alexandre de Combate, né? Como existe aquele ditado, juntos somos mais fortes, não é isso? Então, é uma oportunidade de nós estarmos aqui participando desse time do deputado Ricardo Madalena, juntamente com o nosso vereador Alexandre de Combate. foi feita uma indicação para a infraestrutura, conversamos eu e ele, fizemos o trabalho político, fomos lá em São Paulo, conversamos com o deputado, passamos para ele, e ele é muito sensível às necessidades do nosso munícipe. E nesse clima que nós estamos passando agora de tudo ser voltado à saúde, solicitamos tanto os combates quanto o vereador Capitão Madalena que, em vez de infraestrutura, colocasse para a saúde. E agora nós estamos recebendo a notícia do governador que o dinheiro já está sendo disponibilizado para a nossa cidade e agora o nosso prefeito já recebeu essa boa notícia pelo assessor parlamentar dele, que é o Zé Roberto, se não me engano, que é o assessor do deputado. E agora nós estamos anunciando aqui que é um trabalho político feito pelo vereador Alexandre de Combate, o vereador Capitão Neves, pensando na saúde do povo e do Tupã e anunciar, inclusive, em que vai ser gasto? Em todas as atividades possíveis e impossíveis necessárias a minimizar o problema do coronavírus. Isso já ficou bem claro, a gente não determinou, a gente deixou aberto ao prefeito, é claro, que como vereador, como representante do povo, nós vamos acompanhar a destinação desse recurso na aplicação para que ele possa ser destinado aquilo que se destina contra o coronavírus. Então, eu queria, nesse momento, tanto eu quanto o vereador Alexandre Combate, dizer obrigado, deputado Ricardo Madalena, por atender ao nosso pedido, obrigado por fazer o trabalho político que fazia com que a infraestrutura se tornasse saúde e obrigado por destinar os 180 mil que vai chegar num momento oportuno, adequado e preciso para que a nossa cidade possa combater o coronavírus. Perfeito, Capitão. Eu queria aproveitar a presença dos senhores vereadores. Bom, infelizmente, na última semana, tivemos a confirmação do primeiro caso aqui na cidade de Tupã. A Prefeitura, automaticamente, já definiu a questão de um bloqueio sanitário nos trevos da cidade. Na verdade, a barreira sanitária em um dos trevos, os outros foram interditados. Por quê? Nós tivemos aí o final de semana, o feriado de sexta-feira santa, Páscoa, e números mostraram que mais de mil carros de fora... Mais de mil? Mais de mil. Nove mil. Nove mil? É. Então, os dados que eu tinha até semana passada eram de mil e dezembro. Três mil carros daqui de Tupã e três mil de fora. Exatamente. Totalizando nove mil. Olha só. Então, o número quer dizer... Mas até na sexta-feira estava em torno de mil e pouco. E aí, quer dizer, agora teve o balanço total. O senhor teve acesso hoje aos números pela manhã. Já passaram, então, de nove mil carros entre saída e chegada à cidade de Tupã. E, inclusive, com pessoas que estavam apresentando... Tinha oito que estavam com a temperatura... Elevada. Elevada. Foi levada a UPA e foi verificado e não consta nada de coronavírus. Apenas para as pessoas entenderem o que significa essa barreira sanitária. Mas é, foi importante. Para isso, o que precisa é a barreira sanitária. Não é impedir as pessoas de irem e vir. É apenas minimizar o trabalho político que nós fazemos, tanto a Liscão e o Desrombado quanto eu. Então, deu seis mil carros de Tupã, só para você entender, de ida e saída, e três mil carros de fora. Totalizando nove mil carros ou mais. E isso foi contabilizado até meia-noite de hoje, de domingo para segunda. E, claro, que foi aplicado. Isso já encerrou, essa barreira sanitária agora. Mas, assim que tiver um feriado, talvez o prefeito volte a fazer, porque é importante combater, higienizar, orientar e mostrar o que tem que ser feito. Infelizmente, eu estava acompanhando pelas redes sociais e muita gente comentou, ah, mas teve gente que usou aí acessos não oficiais, né? De repente, uma vicinal por algum bairro da cidade. Mas eu acho que vai da cabeça de cada um, né? Eu acho que aí é a consciência de cada um. Se tem um bloqueio para inibir, não inibir, mas, assim, orientar as pessoas que são de fora, estão chegando em Tupã, orientar as pessoas, caso apresente ali algum sintoma, orientar, encaminhar até as unidades de saúde, eu acho que é um trabalho que realmente tem que ser valorizado acho que foi uma boa ideia desse bloqueio, mas, claro, que cada um, né? Vai da cabeça de cada um. Tem gente que usou aí pessoas que... familiares que moram em Tupã e orientaram as pessoas a entrar por outro acesso, mas acho que vai da consciência de cada um, né? Eu acho que, como cidadão, a gente tem que nos cuidar, cuidar das pessoas que amamos, familiares, e realmente tem que ter uma educação. A gente vê na cidade de Tupã, infelizmente, um número muito grande de pessoas ainda nas ruas, infelizmente. No final de semana, eu fui na avenida, no sábado de manhã, praticamente os dois lados da avenida já tomados por carros, hoje pela manhã, imagens que circularam nas redes sociais com filas e filas de pessoas em alguns pontos da cidade, então acho que tem que ter a conscientização, a população tem que tomar consciência, realmente se preocupar, porque a coisa não é brincadeira. E os números não são otimistas, as previsões não são otimistas. Para os próximos dias, infelizmente, o número maior de casos no país. Então temos que nos proteger, gente. É questão de higiene, é questão do álcool em gel, é questão do distanciamento, estamos trabalhando aqui com distanciamento, enfim, máscara, porque a situação não está favorável, pelo contrário. O que o senhor achou dessas atitudes que aconteceram no final de semana? Eu acho, eu até queria, até que você falou sobre esse assunto, Cláudio, eu acho que a população deveria seguir mais os dados do Ministério da Saúde. Claro. não somos entendidos de saúde, mas tem especialistas, técnicos que estão trabalhando em cima disso. É muita fake news que tem por aí, e essa população, ela já entra em pânico, né? Eu acho que essas atitudes que foram tomadas é uma cautela, é uma prevenção que é muito importante. Tupã, a gente vive em uma cidade pequena, certo? Assim, no interior, mas a gente tem que ver que São Paulo é que a capital, é outra realidade, né? E o que a gente quer evitar o quê? Que esses vídeos cheguem até nós. Então, eu acho que toda a cautela é importante, até nós sugerimos que o prefeito também ampliasse esse comitê de crise, que eu acho importante que outros segmentos também façam parte, né? E deem também as sugestões. Então, eu acho que eu acho é que o caminho é esse, se a entrada ela vai ser fechada em época de feriado, né? Então, isso é importante falar, né? Então, eu achei que eu acho que é por aí mesmo. Capitão, o senhor quer compartilhar também a opinião do senhor sobre a medida que foi tomada pelo prefeito Caio Aoki, que gerou aí uma pequena polêmica aí nas redes sociais, né? Por que que não fecharam todos os acessos? Estupã tem mais de 10 acessos para chegar na cidade, mas eu acho que o foco, pelo menos o que eu entendi, é que realmente é um cuidado especial com o público de fora que veio a Tupã, que veio visitar familiares, né? A gente não sabe. Tem que ter essa triagem, tem que ter esse cuidado, essa orientação. O senhor me passou um número agora que eu fiquei surpreso, mais de 9 mil carros que entre saída da cidade e chegada na cidade. Só nesse local, né? Mas fecha os outros. Então, infelizmente, teve esses casos aí de pessoas que burlaram as barreiras, entraram por outros acessos, mas, como eu disse, vai dar consciência de cada um. Não é só aquela pessoa que fez, que burlou, que fugiu daquela barreira, mas tem a família da pessoa, tem os amigos, tem que pensar em todo mundo, né? Então, vai dar consciência de cada um. Olha, primeiramente, o vereador Alexandre Chumbá, o vereador Capitão Neto, nós estamos preocupados com a economia também. Tanto é que nós pedimos uma emenda para poder diminuir as despesas do município, ou seja, vai enriquecer o município. Mas é preciso que a pessoa siga as orientações da OMS e dos médicos, né? Na parte de isolamento, trabalho. Eu vi também muita gente reclamando, né? Mas essa parte aí não foi aplicada porque deu-se atenção a um local onde é a entrada principal da cidade. As outras têm algumas fiscalizações que não era necessário se fazer, porque isso aí precisa-se de conscientização. Ontem eu estava vendo uma reportagem e que tem um vírus pior do que o coronavírus, que é o tal do vírus do M, ou seja, o vírus do medo. Não tem que ter medo, tem que ter higienização, medida de segurança, álcool gel, higienizar a porta do seu carro, na sua casa, deixar os calçados fora, e o trago por objetos. Ah, o prefeito não impediu ninguém de entrar ou sair de Dupan, ele só fez uma parte de conscientização. É constitucional, o direito de ir e vir, então não... Foi higienizado. Proibiu a ninguém. Não, só pegou. Para tu ver que foi feito um controle, tem um controle de quem entrou, de que ser nove mil carros. Todos foram anotados com a maneira... Tem as outras três principais, mas o principal é nós, em vez de nos preocuparmos com algo mais, fazer o mínimo necessário que é cuidar da nossa saúde, porque mesmo eu tomando as providências, não me tiro de eu não ficar, de eu não pegar o coronavírus. Então a nossa cidade, por enquanto, está indo bem, nós estamos procurando, estamos presentes, estamos na linha de frente, estamos aqui com as medidas de segurança, passamos o álcool gel, estamos preocupados com a comunidade. Acabamos de apresentar uma indicação, que aproveito a oportunidade, que é a destinação da merenda escolar para os alunos da escola. O prefeito acabou de encaminhar um projeto para que seja aprovado na Câmara, para que isso seja viável, para que as crianças que estão na creche poderem receber a merenda escolar. Acabamos de informar o cidadão que o IPTU, que era para vencer dia 10, que vence hoje, foi mudado para o dia 20 de dezembro. Foi um decreto. É um trabalho da Câmara Municipal, é um trabalho dos vereadores, ou seja, é os vereadores na linha de frente fazendo a política voltada aos interesses da cidade. E nisso aí nós estamos preocupados com a economia, com a saúde. Um não é diferente do outro. E por isso que nós nos preocupamos com as crianças, nos preocupamos com o IPTU, com o ISS, com a parte da emenda parlamentar. Mais uma vez, eu queria deixar bem claro, agradecer ao deputado, ser sensível e parabenizar aos vereadores que estão aqui no dia a dia procurando fazer o melhor para a nossa Tupã. Perfeito, capitão. Bom, como eu disse há poucos instantes, ninguém aqui é entendido de saúde, né? Eu sou jornalista, aqui tem dois vereadores, né? Mas a gente tem que cuidar da nossa vida, da nossa saúde, das pessoas que amamos, companheiros, amigos, familiares. Então, eu sou daquela opinião, essa é a minha opinião, tá? Como jornalista. Algumas pessoas, isso aí é um número pequeno, algumas pessoas reclamaram por que fizeram a barreira sanitária. eu acho que se não tivesse feito, seria pior ainda, porque correríamos o risco de, de repente, pessoas de fora vir a Tupã e aí a coisa piorar mais ainda, né? Esse vírus se alastrar, se propagar mais ainda em nossa cidade. Então, eu acho que toda medida que tem como objetivo proteger a cidade é bem-vinda. Então, eu acho que é bem por aí mesmo, né? É lógico, ninguém é entendido de saúde, estamos seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, dos técnicos, mas acho que tudo que for para proteger a cidade, proteger a população de Tupã, toda atitude será bem-vinda, né? Eu acho que se não tivesse feito nada, seria pior. Correríamos o risco aí de ter muita gente fora, de repente, pessoas que estão contaminadas e que também não sabem, não são culpadas, também não sabem, mas aí a coisa acaba disseminando mais ainda. Então, houve ali uma triagem, eu acho que foi válida, foi uma ideia válida, né? E, como disse o vereador Alexandre, pelo menos, a intenção é que realmente isso se repita em feriados, enfim. Porque aí há um número maior de pessoas que vêm a Tupã, né? Não só vêm, não só vêm. E falar que você vai acabar também nisso aí, tem, eu falei, tem início, meio e fim. Deus quiser, se Deus quiser, tem que acabar. É, vai acabar. Tem que acabar. Bom, nós chegamos ao final desse bate-papo com os vereadores Alexandre Escombate e com o vereador Capitão Neves, eu queria abrir para as considerações o vereador Alexandre Escombate, parabenizar pelo trabalho, né? Ele esteve aqui também na semana passada, falando sobre outras ações em que ele está participando, encabeçando, né? a fabricação de máscaras para a proteção das pessoas, para as pessoas que trabalham com saúde, através da Unesp, Instituto Federal, enfim, outras frentes de trabalho. Como eu disse, a Câmara está realmente trabalhando, preocupada, atuante. Os 15 vereadores estão preocupados e estão defendendo, né? com unhas e dentes a população de Tupã. Parabéns pela atitude e também essa parceria junto com o Capitão Neves na conquista de 180 mil reais para a área da saúde através do deputado estadual Ricardo Madalena. Obrigado, Glaucio. Esse é um espaço muito importante a CTV Câmara. Eu só queria frisar que o Capitão Neves e eu somos de partidos diferentes. Claro. Só que hoje o que está em jogo hoje é a saúde. Claro, claro. Então eu queria dar os parabéns a esse Capitão Neves. Ele tem tido ótimas ideias no combate ao coronavírus e eu acho que essa parceria é assim muito importante e mais uma vez agradecer ao deputado estadual Ricardo Madalena pela emenda que foi muito importante e veio em boa hora. Obrigado, vereador Alexandre Escombate. Vereador Capitão Neves, também parabéns pelo seu trabalho. É como eu disse no início dessa entrevista, não há sigla partidária nesse momento, bancada, não. Todos estão unidos em prol da nossa população. Então parabéns pela parceria junto ao vereador Alexandre Escombate, ao deputado estadual Ricardo Madalena e com uma boa notícia. Começamos a semana com mais uma boa notícia, esse recurso na ordem de R$ 180 mil para a saúde. Bem, eu sou do PSD, ele é do PL, o deputado Ricardo Madalena é do PL, mas nós estamos do mesmo partido, que é o partido do povo de Tupã. Claro. Então nessa oportunidade eu tenho a agradecer ao nosso amigo Alexandre Escombate pela parceria voltando a esse trabalho, parabéns pelo trabalho das máscaras na Unesp, que é feito com a necessidade, assim como nós fizemos, inclusive na Santa Casa, a entrega de 100 máscaras para o funcionário da Santa Casa fizer um trabalho para poder fazer, ou seja, isso é uma demonstração de que nós estamos preocupados, e agora com essa emenda parlamentar de R$ 180 mil, vai chegar no momento adequado para que o nosso prefeito possa fazer aquilo que precisa fazer pela melhoria da nossa Tupã. Parabéns mais uma vez ao deputado Ricardo Madalena por ter sido sensível em ouvir o nosso trabalho político do Alexandre Escombate e do Capitão Neves pedindo para que essa indicação em vez de que fosse para a infraestrutura se destinasse para a saúde, ou seja, a saúde em primeiro plano. Com certeza. Obrigado Capitão Neves, obrigado vereador Alexandre Escombate. Hoje nós conversamos com os dois vereadores que através de uma parceria, de uma união e também de empenho político conquistaram R$ 180 mil para a área da saúde através do deputado estadual Ricardo Madalena. Amanhã voltaremos com mais informações, também com a presença de mais vereadores falando sobre essa questão, esse enfrentamento do coronavírus. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco TV Câmara Informa. Voltamos já. Música 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 Música